Minha casa está cheia de ouro em cada canto. Eu respiro prosperidade e vejo riqueza por toda parte. Tudo ao meu redor brilha com a energia do ouro e do sucesso. Somente o ouro e milhões fluem em minha vida de forma abundante e contínua. A riqueza se manifesta em todas as áreas da minha existência e sou cercado por oportunidades que trazem fartura. Meu caminho está pavimentado com ouro. E onde quer que eu vá, a fortuna me segue. Milhões chegam até mim facilmente, multiplicando-se a cada dia. Eu sou um irmão para riquezas incalculáveis e o universo transborda milhões na minha vida agora. Tudo o que eu toco se transforma em ouro puro e minha realidade é um reflexo da abundância que flui sem esforço para mim. Eu aceito a imensidão de ouro e milhões que pertencem a mim e agradeço por essa fortuna que cresce continuamente ao meu redor.